É foda, mano Brisa de time no meio do baile Jogando com o cão, o cão, o tal Ela me joga na chota, rolando Eu vejo os mano passando de fome Olha o Andrade brilhando, meu mano Tu sabe que isso, achando normal Veio do baile, camisa de time Componho pro alto, achando normal Faço de jato, meu mano Arranho os fome do mano Olha o Andrade chegando, meu mano Tu brilha, não tem que não jane, não Olha o fininho no pescoço Brilhando, meu mano Tu querendo, não tem que não jane, não Olha essa chota brilhando, piscando E quando eu vejo os fome de fome Tô de time passando no meio do baile E achando isso, achando normal Olha o Andrade brilhando, passando Meu mano, tu sabe que isso, achando normal Volta a favela com erros de raça Botando no beat, sentando Olha o Andrade chegando, meu mano Tu sabe que isso, achando isso, achando normal Passando o baile, camisa de time Menino, dano, dano Tôzando no baile, fininho no pescoço Barul, dano, dano Tô com meus cria de raça, só mano Eu não vou, dano, dano Fumando a da brava, passando no mano E se eu jogar na escota, olhando pra mim Olha o Andrade chegando, meu mano Ela querendo, sentando, meu mano Olha o Andrade de chave de cem Olha o Andrade de chave de cem Ela sentando, querendo, meu mano Olha o Andrade de chave de cem Passo no baile, camisa de time Menino, dano, dano Passo no baile, da força e do mano Sou bom, dano, dano Ela sentando, jogando, querendo, meu mano Passo de jato, meu mano Que que isso, sou bom Ela jogando a chota, camisa de time Pode descendo, nadando, flamengo Olha o Andrade chegando de novo, meu mano Tu sabe que isso é talento Passo tudo e isso de freestyle Ela jogando no meio do baile Olha essa chota jogando no chão No enquanto eu não jogo o popão no pulo Jogo o popão pro alto, eu sinto o barulho Olha o vangando dinheiro, me sinto o laço Minha mulher, um, vinho Viajo no mundo, que eu falo Não tem cão Costas em viragem, meu mano Contando mais um Ela jogando como um pro alto Sabe que ando levando mais fauna Olha o Andrade chegando, não para Ela jogando mulher de camarão Olha o Andrade chegando de falo Ela piscando, xoxa, tô na pau Te sentando, querendo, my game Olho o andar de xingando, meu bem Joga essa shorta, jogando, olhando pra mim Camisa de time, Paris, oh, mano, eu tô free Sabe, meu mano, que eu chego, vou andando aqui Olho o andar de um escoço, tá chefinho